O mar, a terra, o alí, o que se adobre, o rei, o amor, o que se adobre, 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 o que se adobre Música Narrei! 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 Nar Amém. Aleluia! 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 Glorie, glorie! Heeft er iemand nog een verzoeknummer, een mooi Surinaams lied waarvan je zegt dat zou ik toch altijd hier gezongen willen, horen, hebben op het onafhankelijkheidsplein, laat eens horen. Ik heb uw collega al even aangesproken. Ik ben tot mijn, bij wie hier een dans staan. De organisatie is van de Nederlandse Eva Galesland. MUZIEK 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 Pessoa! 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 P bin west e i Pessoa! Pessoa! E eu vou para o que você é. Eu vou para o amor. O amor. Amos só nós. Eu'm bem que eu não汐jo. Eu vou para o seu dia. Eu não me esqueça de você. Eu não me esqueça de você. Música 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 Halleluja, dank u Jezus. Het is geweldig om hier te zijn, vanaf straks zal ik ook spreken, niet alleen het Nederlands, maar zal het zijn met Engelse vertaling erbij. En dan zal ik mij ook richting het scherm hier richten, dat is niet omdat ik u de rug wil toekeren, maar omdat er ook mensen straks thuis gaan meekijken. Komende donderdag wordt het uitgezond, dus vanaf donderdagavond kunt u het op YouTube, kunt u het meeluisteren. Música Op dit moment zeggen we, Heere God, het is zo goed om bij u te zijn. Amen. Música Música Heere, we zijn hier ook om feest te vieren. Música Heere, maar wij als bediening, als beweging hebben we roeping om te aanbidden. Música Música En dan wil ik de mannen die zijn juist gevraagd, wil ik vragen om hier naar voren te komen, de mannen uit de opvang van de tabernakel, de kwarte leg, wil ik vragen om zoals we hebben afgesproken hier voor te komen staan. Música Música Als het gaat misschien om een aantal liederen die worden gezongen, of de stilte die er soms zal zijn, zijn de mannen die worden opgevangen in de kerk. En we geloven dat alles zal zijn tot eer en de glorie van de allerhoofd van de tabernakel of feest, zijn mannen die in het gegeven hebben gezeten, en die zijn opgevangen en worden begeleid. We spreken verwachtingen en geloven uit dat vanavond mensen Jezus leren kennen. Velen zullen gedoopt gaan worden in het doopmat hierachter. Heer Jezus Alleluia, dank u Jezus. Mensen zullen vervuld worden met de heilige geest. We zegenen de voorbidders die hier omheen lopen, de grote groepen van voorbidders die hier omheen lopen. We zegenen hen in de liefdevolle naam van de Heer Jezus, ondersteunt u hen met uw stok en uw staf. Heer, dit veld is heilige grond, wij staan hier op heilige grond, want de Heer is hier en Hij alleen is heilig. Heer, en daarom heffen we onze hand nog op en daarom zijn het ook heilige handen die we omheffen in de machtige naam van Jezus. Zo, dus terwijl de mannen hier komen staan, komt u maar hier om mij heen staan. We zijn in de mooie kring en dan kijken we hebben elkaar uit die kant op. We zijn in de mooie kring en dan kijken we elkaar uit die kant op. We zijn in de mooie kring en dan kijken we elkaar uit die kant op. Alleluia, dank u Jezus. En waar het nu beter gaat mee in hun leven. Dank u Jezus. We zijn in de mooie kring omheen staan, krijgt winst en krijgt microfoon. Dank u Jezus. Ja, we zijn hier namelijk niet gekomen voor de high society. Amen, amen, amen. Jezus kwam voor gewoon iedereen, elke bewoner in Paramaribo in Suriname. En we hebben de afgelopen dagen met evangelisten hier veel langs de waterkant gelopen. En bij Sommelsdijk en bij al die plekken allemaal waar allemaal mensen lopen die verschopt zijn door de maatschappij. En tegelijkertijd op zoek zijn naar liefde en een thuis. En Heer Jezus, wij komen bij u als eenvoudige mensen. Zonder potenties, zonder hoge verwachtingen van onszelf. Maar met hoge verwachtingen van God. En daarom, voorafgaand aan deze avond, wil ik u vragen om gewoon even de moment van helemaal stil te zijn. En u te richten op God. Misschien in verootmoediging. Misschien in toewijding. In een diepe liefde voor Jezus. Halleluja. Zei. Misschien in verootmoediging. Misschien in verootmoediging. Westen. Misschien in verootkomt. Misschien in verootmoediging. A CIDADE NO BRASIL 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 Roushupusarô, iude somói, praga, traga gado, santa de iude, roushupusarô, iude somói, 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 traga gado, santa de iude, Amém. 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 1 2 2 3 4 5 5 6 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Nós traduzimos isso em inglês, porque a gente sempre olhou em inglês, porque a gente tem muita gente que assiste. Mas é tão bom estar em esse lindo país, em esse lindo lugar, para o Senhor. Nós passamos a semana, com os locales evangelistas. E muitas vezes, muitas pessoas, às vezes, aprenderam Jesus. Eu não conheço nunca um país, que foi tão hungry para Jesus. Ele é tão hungry para Jesus. Aleluia. Mesmo hoje, quando o presidente estava aqui, até hoje, quando o presidente estava aqui, ele começou oficialmente. E então eu estarei. E então eu estarei. E eu disse, come aqui. Porque se nós temos de autoridade de Jesus, podemos pedir a presidente para nós. para nós temos de autoridade, podemos pedir a presidente para chegar aqui. E eu disse, come aqui. Come aqui. E eu disse, vamos começar com um bom descanso. E eu disse, vamos começar com um bom descanso. Um grande descanso. E eu dei um poderoso descanso. Um pouco mais difícil Eu fiz um pouco mais longo Para fazer um pouco confortável E quando ele foi muito louco E quando ele ficou muito louco Eu fiz um pouco mais longo E quando ele foi um grande E quando ele foi um grande risco E um grande risco E um encontro que 20 minutos E um visito que deveria durar de 20 minutos Dure mais de uma hora E nós pedimos de suriname E juntos nós estamos nos negros E nós pedimos para suriname Beleza, você está feliz com isso? Aleluia, aleluia, aleluia Então, a sista Lucia está com a nossa equipe A sista Lucia está com a nossa equipe E a raça profundidade em suriname E a raça profundidade em suriname Stroma de força e tudo e tudo no passado Com streames de poderes no passado Então, vamos pedir um pedido para suriname Então, vamos pedir para suriname Aleluia, suriname, Deus é bom Aleluia, Deus é bom Suriname, Deus é bom Prez God Prez o Senhor Aleluia, aleluia Senhor, nós agradecemos Você tem um plano com suriname Ele tem um plano com suriname Ele tem um grande grande amig Porque vemos para uma grande abenão E a raça de grande amig a essa região Deus vai se fortalecer em suriname Porque Deus vai se fortalecer em suriname Temos todos os negativos E as negativas que falam sobre essa região Não vão ter evoluído Eles vão ter salva Porque Deus vai esse país Porque Deus vai fazer a grande movimento em Suriname. Porque há um alimento em este país. A gente está comérida para o Word de Deus. Porque o Word de Deus vai visitar Suriname. E Deus vai visitar Suriname com grande força. Suriname tem Jesus. Suriname precisa de Jesus. Obrigado por Deus que o Deus vai visitar este país. Há uma grande movimento, gente. Há uma grande movimento em este país. Há uma revivão que vai visitar este país. Deus vai visitar o nome de Deus. E eu vou dar um palavra para o pessoal. O Senhor diz este dia. O Senhor diz este dia. Láteres nós nos olhos richten, Suriname, para o Senhor Jesus. Suriname, lift your eyes upon to the Lord. Ele é hoje o antigo. Porque hoje Ele é a resposta. O antigo para todos os seus problemas. Para todos os seus problemas. Para todos os seus problemas. E você pode saber algo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a resposta. Ele é o antigo para todos os seus problemas. Para todos os seus problemas. E todos os seus problemas. Aleluia! Let's praise the Lord! Let's lift this name up! Lift up your voices! For God is great! Aleluia! 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 And the angels cry Holy O creation Christ Holy You are lifted High Holy Holy forever Holy Holy Oh creation Christ Holy Holy You are lifted Holy You are lifted Holy You are lifted Holy forever Holy Holy You are lifted Holy 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 forever Holy Lord Amém. 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 Estão sobre eles todos Os homens e homens Os homens e posições O nome é o que você está Estão sobre eles todos O nome é o que você está O nome é o maior O nome é o maior O nome é o que você está O nome é o melhor 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 O nome é esse mulher O nome é o Ren Club O nome é o que você está Você não está indo para a casa Não, eu não estou indo para a casa Eu não estou aqui Não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou a falar 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 Eu estou aqui Então é Amém. 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 Esse cantor é o homem. Vamos lá. Amém. A doutora doce. Jesus 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 Ele chama o nome de Jesus 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 Meu Deus Jesus O que é o Deus? O que é o Deus? O nome é Jesus O nome é Jesus O céu vai abrir Onde zullen vandaag mensen gedoopt worden Onde de Bibel zegt in Matthäus 28 vers 19 Ga heen en maak mijn volken tot discipelen en doop zij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest En leer het hun wat ik u bevoren heb En als er ook mensen hier zijn die nog niet gedoopt zijn Dan mag je je alvast hier aanmelden Om je te laten dopen De doop is geen optie Maar de doop Is een opdracht van de Heren zelf Om je oude leven te begraven En op te staan in een nieuw leven Ja De Bijbel zegt in Matthäus De Bijbel zegt in Handelingen 2 vers 38 Bekeert u En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Tot vergeving van zonden En dan zal je de gaven van de Heilige Geest ontvangen Dus ben jij hier En je bent nog niet gedoopt Sta op Arzel niet Laat je dopen En was je zondes af In aanroeping van de Heren En het bloed van Jezus zal je zonden afwassen Dus als je hier bent Meld je lekker aan En alle die zich al hebben aangemeld Om zich te laten dopen Schrijf maar lekker hier in de rij En dan zal je gedoopt worden Yes Halleluja Yes Ik geef dit maar even aan jou Christ Houd mij voor Christ Hey Hushmanie Jussie pastor Ja Op grond van je getuigenis Doop we jou in de naam van de Vader De Zoon En de Heilige Geest In Jezus Christus zijn naam Amen Ongele Lord Heel Jesus Heel Jesus And The God The God The God Heel Jezus For my family I speak the holy name, Jesus Shout Jesus from the mountains Jesus, let me stay Jesus, make the darkness over every enemy Jesus, for my family I speak the holy name, Jesus Hallelujah Hallelujah Jesus, make the darkness over every enemy Jesus, for my family I speak the holy name, Jesus Your name is power Your name is healing Your name is God How are you doing? How are you doing? Hi How are you doing? I will come back home How are you doing? Oh, I am going back home You're doing that too? You're doing that too? I'm doing that too I'm doing that too I'm doing that too Greg, let's hold theerek The sick, can you do that too You're living in heaven Who's a loving day You're living in heaven You're living outside You're living inside You're living outside You are living outside You're living inside A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, Senhor, eu obrigado que você morreu por mim na cruz e que você morreu por mim na cruz e que você disse lá, Senhor que é por mim para 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 mim Indien ik voor hem bid. Heer, ik dank u. Dat u hebt uitgeschreven, het is volbracht. En dat wat u uitspraak, heer, de vader en de zoon met u was. Vader, dank u. Dat ik u als heer mag doen. Dat ik u als heer mag, met fouten, met goeie dingen. Maar heer, ik dank u ook. Dat u aan het kruis voor uw vijanden hebt gewerkt. Ik ben trots op u, heer, heer. Heel het u mee. Heel het u aan iedere heer. En help all of us om eeuwigheidsmensen te zworden. To become people of eternity. Dat onze koning, onze president in de hemel is. Dat our king, our president is in heaven. En he sits on the right hand of the father. En dat de heilige geest hier is. En dat de heilige geest is hier met ons. Heer heilige geest. Geef u ons liefde. Geef ons liefde. Laat uw liefde doordringen. Let uw liefde doordringen. In Suriname. In Suriname. Zodat dit land, heer. Zodat dit land, heer. Zodat dit land, heer. Het land van, het beloofde land van het Caribisch gebied wordt. Will be the promised land of the Caribbean. Door u, heer. Through you, heer. Dank u, vader. Dank u, vader. Dat ik dit in Jezus naam mag vragen. Dat u may ask this in the name of Jesus. En dank u, dat u het zal doen. Wij zegenen Israël. We bless Israël. Wij zegenen de joden waar zij ook zijn. We bless the Jews, wherever they are. En wij danken u. En we thank u. Dat wij een speciale band met Israël hebben. Dat we een speciale band met Israël hebben. In Jezus naam. In de name of Jesus. Amen. 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 Dank u, vader. Nou moeten we er nog af zien te komen. Springen. Zegt de boerder. Boerder Punto vertelde mij vanmiddag. Broer Punto was telling me this afternoon. Hij zei een echte evangelist kan springen. Hij zei een echte evangelist kan springen. Nou, zullen we dan maar? Shall we try it? Halleluja. Halleluja. Zo, ik ben helemaal nat van het hukken van mensen. Zo, ik ben helemaal nat van het hukken van mensen. Yes, halleluja. A baptist huk. Zo, kan ik de worshippers weer horen? Kan ik de worshippers weer horen? Dank u, Jezus. Jezus, laten we in de stilte gaan. Laten we in de vrede gaan. Maar laten we gaan zitten aan de voeten van Jezus. Geestelijk gezien laten we gaan zitten aan de voeten van Jezus. ZANG EN MUZIEK 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 Amém. 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 Isso é bom! Isso é ótimo! Isso é bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Glória ao Senhor! 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 Ele é Deus, Ele é o orgulho do Senhor! E eu não me perdiço! Eu não me perdiço! Eu acredito! Eu acredito! É o Senhor de Deus! Jesus Cristo! Amém! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! O Senhor dos Reis e o Senhor dos Lourdes, o nome é Jesus. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis. O Senhor dos Reis e o Senhor dos Reis. 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 Amém. Amém. Mij vergoogt u, Mein Jezus. Elke priest zal wijven voor uw troon. Mij vergoogt u, Mein Jezus. Ninguém é como você. Não, ninguém é como você. A cidade, como eu, o e eu, não, 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 não. A cidade, eu, o que, o que continua? A cidade, eu, o que eu, o que está se mais. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, se você estiver aqui em Suriname, se você estiver aqui em Paramaribo ou talvez esteja aqui em Paramaribo, se você estiver aqui em Paramaribo, se você estiver aqui em waterfrontalha. Nós sabemos que há muitos deus que, na última hora, foram permitidos para se despedirar. Nós sabemos que há muitos deus aqui que prometem que eles vêm para se despedirar. Você recebe Jesus Cristo em sua vida e recebe o salão. Você recebeu seu salão pela semana. E nós dizemos que, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo. E nós temos leído que você está em água, e você está em um novo vida, aleluia. E você não vai mais olhar para o mundo, e você não vai mais olhar para o mundo, e você não vai mais olhar para o mundo. E você vai mais olhar para o mundo. Mas você vai continuar a jornada com alegria. A 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 alegria. E talvez você apenas recebeu Cristo em sua vida E agora não é tempo, e não é tão tarde Você pode ser baptizado agora Então, enquanto o músico começa a tocar Então, enquanto o músico começam a tocar Eu vou prestar sobre sua vida Váder, em nome de Jesus Eu vou te dar a palavra de Bíblia Eu vou te ouvir a palavra de Bíblia Vá-lo que eu deveria ser baptizado Vá-lo de Bíblia, vá-lo de Bíblia Vá-lo de Bíblia, ser baptizado e deixe de Bíblia Vá-lo de Bíblia Vá-lo de Bíblia Vá-lo de Bíblia And vá-lo de Bíblia And vá-lo de Bíblia Acts 2, 38 Acts 2, 38 Não importa, não importa E, Senhor God, nós estamos dizendo E, Senhor, na este momento queremos dizer Nós queremos ouvir a sua propriedade Nós queremos ouvir a sua propriedade Nós queremos não apenas ser mantido para o céu Mas também queremos aqui na terra Vamos em voedselhos de Jesus Mas também queremos aqui na terra Vamos em voedselhos de Jesus Nós queremos não apenas que o nosso corpo Nós queremos não apenas nos mentes Vamos apenas nos mentes Mas nós queremos, como você disse Nós queremos nos in lua Ano, pois, nós queremos esmolidar Nós queremos no coração Emos, nós queremos na terra Emos em novo lixo E nos noção nos, aleluia Let us be the start of a revival of baptism Laat hecho de start zijn De revival doop, Senhor God Let us be the start of the revival Of baptism Zodat we niet only Our own with your spirit Is not only serve you Our mind Mas, Heer, so that we With my whole life Our soul and soul And our own with your consciousness Mas ele vai servir você com tudo dentro de nós. Sim, aleluia. Vamos adorar nosso Senhor Jesus. Aleluia. Um toque do Senhor vai nos mudar sempre. Aleluia. Percivalo. Estou com o que te ateu me. Percivalo. Agora você me ateu. Percivalo. Mente ao que você me ateu. Percivalo. Percivalo. Geronimo. Amém. 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 O que é isso? 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 Jesus Jesus O que é isso? 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 Amém. Vult het land met Uw glorie, Vult het land met Uw glorie, Vult het land met Uw aanwezigheid. Want alles is door U, en alles is tot U, Komt maar aan ons Uw eerlijkheid. Vult het land met Uw glorie, Vult het land met Uw glorie, Vult het land met Uw aanwezigheid. Want alles is voor U, en alles is voor U, Komt maar aan ons Uw eerlijkheid. Vult het land met Uw glorie, Vult het land met Uw glorie, Vult het land met Uw glorie. Vult het land met Uw gebreven, Vult het land met Uw gebreven. Vult het land met Uw glorie, Vult het land met Uw glorie. Vamos lá nos olhos. A Bíblia diz... Tiozende e tiozende talen... Tiozende e tiozende talen... Tiozende e tiozende talen... Tiozende talen de engels... Tiozende talen de engels... Worshap Him... Ontelbare grond... Ontelbare grond... Deavis diz... Tiozende talen de engels. Tiozende talen de engels... Atuveho. Driozende talen de pouzen talen! Tiozende talen. Surtente laen Engels! Back to the Lord Jesus... Isac approve it! Bios The Lord Jesus! Be Granite! Tiozende talen de Pt diferentes minors... Tiozende talen然 ee 서로 utmost l Barnes... these are angels who have many eyes and the whole day they shout out holy, holy, holy is the Lord and before his throne there are 24 elders there are four animals who worship him day and night and the elders they lay down their crowns before his feet the Bible says he is enthroned, he is seated on the most high throne and his countenance is like the sun which shines with all its might and his hair is like white wool whiter than the snow and his feet are like copper heated up in an oven and this is the way that John saw him seated on the throne and this is the God we worship All the saints and angels bow before your throne All the elders past that come before the Lamb of God and say you're worthy of it all you're worthy of it all For from you are all things and to you are all things You deserve the glory You deserve the glory All the saints and angels All the saints and angels All the saints and angels bow before the Lamb of God and say You're worthy of it all You deserve the glory You're worthy of it all 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 You deserve the glory Day and night, night and day Day and night, night and day Let incense arise Day and night, night and day Amém. 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 Vem com o peito, pita em torre, pita em taão de Deus teus, para o Senhor Jesus. Aleluia, obrigado Senhor Jesus, nós vamos pedir para o Suriname, Senhor. Nós vamos pedir para o dobra em nosso país, Senhor. Que o seu poder está na nossa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus, 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 Jesus. No one is like you, Lord. You're the alpine omega. We worship you, we worship you, Lord. We thank you, Father. You are worthy of our praise. No one is like you, Lord. No one is like you. You're the rock on which I stand. My redeemer, my healer, my deliverer, my provider. He is Lord, he is King. Aleluia, 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 aleluia. No one is like you, Lord. Jesus, 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 wordy, oh, wordy, wordy, oh, wordy, oh, wordy, oh, wordy, oh, halleluia. Aleluia, aleluia. We prijzen you, we loven you, we eren you, aleluia. We danken you for doorbrak. We danken you, Father, that you're going to do, heren. We danken you, heren. You are trustworthy. We danken you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, 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 wordy, oh, 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 wordy. Aleluia, aleluia, Jesus, I call on your name, vader, for Suriname, heren, for Suriname, vader, Suriname, heren, oh heren, we brengen Suriname voor u troon, vader, en we danken u, vader, op grond van uw woord, heren, wat u nu gezegd heeft, u gaat ons niet begeven, nog verlaten, vader, wij vertrouwen op u, heren, wij verwachten het van u, heren, want u bent de ware God, aleluia, u bent geen man die liggen zou, heren, we prijzen u, we prijzen u, we loven en aanbidden u, heren, we danken u, vader, aleluia, 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 Jesus, Jesus, He is worthy, he is worthy, the Lord is worthy, Jesus, 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 Jesus Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 11-jarigen que irá bela. Eu espero que vocês possuem me poderá. E a prizada. ... 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 Amém, amém, amém. Mas Deus te convidou? Mas Deus te convidou para você, para você dar uma direção. Eu vou dar uma direção. Eu vou dar uma direção. Eu vou dar um dia. Ele vai para casa. Eu vou dar um dia para todos vocês. Eu vou compartilhar. Eu não sou um cristiano. Eu me confia o evangelista Jesus. E eu me confia em Jesus Cristo. E me confia em Jesus Cristo. Ele me confia em paz. e eu vou me dizer o mesmo, vou me dizer que nós caímos juntos mas hoje temos o que, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mas Jesus tem sido rodovido vamos lá, vamos lá eu vou lá, vamos lá vamos lá eu falei que é uma pessoa que se vai no um homem eu vou lá com filmadas O cara, o cara, o cara, o cara. Abre o nome de Jesus.